Você reparou que em Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra, na cena em que o Jack Sparrow e o Will estão fugindo com um bote debaixo d'água, é possível notar que o Jack prendeu a sua pistola ao seu peito pra que ela ficasse o mais alto possível e assim ele evitasse que a pólvora na sua arma fosse molhada.